De acordo com a Resolução 23 2007 avos do CNMP, regulamenta os artigos 6º, inciso 7º, e 7º, inciso 1º, da, inciso 50, 7593 avos e os artigos 25, inciso 4º, e 26, inciso 1º, da Lei 8.625, 93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do inquérito civil, é, correto afirmar que o disposto acerca de arquivamento de inquérito civil ou procedimento preparatório também se aplica à hipótese em que estiver sendo investigado mais de um fato lesivo e a ação civil pública proposta somente se relacionar a um ou a algum deles. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 13. O disposto acerca de arquivamento de inquérito civil ou procedimento preparatório também se aplica à hipótese em que estiver sendo investigado mais, de um fato lesivo e a ação civil pública proposta somente se relacionar a um ou a algum deles.